Olá, buenos dias, boas tardes, ou boas noites para quem, dependendo do país, que estão me escutando. Muita paz de Oxum no vosso coração, com vosotros no dia de São Judas, Tadeus, em 2018, já terminando, já com a preparação para o novo ano, pedindo ao Orixá realmente muita luz, muita paz e muita felicidade no dia de São Judas, que Xangô, nosso Pai, possa guiar vossos caminhos na justiça. Agradeço as orações também dadas nesse tempo todo, parece que se está abrindo, já a justiça já está dando vitória para as pessoas que fomos acusadas, por pessoas que realmente injustamente nos caluniam, nos roubam a paz, mas não é possível roubar a paz quando realmente a temos. Vamos lá, novo começo, na luna já, preparando já para a nova luna, saindo da Minguante, da Xena. Então, São Judas, Tadeu, Xangô de cabeça. Um pouco de arroz num prato branco de plástico, quem não tem prato de plástico, passa um prato branco, certo? Um pouco de arroz, um pouco de abas, um pouco de lenterras, abas, lenterras, macarrão, arroz, tudo branco. No meio, você põe vela, uma vela branca e um pouco de açúcar em volta. Aí, nessa vela, você vai pedir a São Judas, Tadeu, tudo o que você quer, oferecendo estes poucos ingredientes que você pôs para a prosperidade, para a felicidade, para o amor. Você põe a todos os dias, na mesma hora, fazendo uma oração a São Judas, a Xangô, por justiça no teu negócio, no teu trabalho, na tua casa. Logo, você pega, passado nove dias, durante nove dias, você faz o mesmo ritual. Você pega isso e você joga fora. Logo depois, joga fora em qualquer cruze de quatro, certo? Mas cuidado, não vai jogar no meio da avenida, no meio da cidade, como eu tenho visto. Sim, só encontra disso, porque por culpa dessas pessoas, a nossa religião e nós outros somos acusados injustamente, manipulados por orações injustamente. Então, por favor, tomem cautela e astúcia e prudência para não fazer dano aos demais. Já basta que a vida em si já é complicada para que nós outros ficamos complicando a vida dos demais na religião. Cada um tem que ter fé naquilo que realmente é essa. Amor, paz, respeito e verdade. Certo? Então, façam isso. E o banho, hoje, eu recomendo banho de pétalas brancas. Quem tem pétalas de rosa branca, usa-las, senão margaritas. Quem não tem, faz banho de água bendita, água normal, de um grifo com um pouco de açúcar e do coelho para baixo. Certo? Só pode pôr em de avela se a tua casa está limpa. Como você vai saber pelas águas, pelas plantas, certo? Pela varita de incenso que você vai pôr depois do ritual ou antes do ritual. Eu recomendo antes, mas quem quer fazer depois do ritual pode pôr uma varita de incenso. Qualquer uma, menos de flores. Certo? Muito axé e muita paz vem em nosso coração.